O pessoal respondeu uma pergunta do pessoal do Broadcast, falou assim, Júlio, como cuidar da saúde? Se você ainda é jovem, né? Tá até ali os 50 anos de idade, hoje em dia a expectativa de vida aumentou tanto, né? Tanta gente tá até dizendo que o novo 40 e 50, né? E eu tô indo nessa onda, porque realmente a gente vê uma pessoa de 50 anos de idade, né? Hoje em dia é muito saudável ter atrizes, modelos, atletas, né? Quando você olha no próprio esporte, você vê que a longevidade melhorou muito e as pessoas estão mais saudáveis, né? E aí o que que acontece? Se essa população jovem, e é a que segue mais e acompanha mais o Broadcast e outros podcasts, né? Ela fica pensando, Júlio, o que que eu posso fazer? O que eu preciso fazer pra acompanhar a minha saúde, né? E eu vou explicar pra vocês porque existem guidelines na sociedade americana de medicina da família, na sociedade brasileira de medicina da família, que dão orientações gerais até de que exame você precisa fazer, né? Que tipo de check-up, né? O ponto inicial é você imaginar o seguinte, você provavelmente não terá problemas de saúde muito relevante até os 50 anos de idade. É muito provável. Quando eu digo problema relevante, por quê? Porque estatisticamente a gente sabe que nessa faixa etária a principal causa de morte se chama acidente. Então se você quer viver, viver saudável, não ter consequência e tal, a primeira coisa que você tem que se preocupar são as acidentes. Como assim, Júlio? Cuidado quando você vai dirigir, especial com pilota moto, né? Muito, muito cuidado. Tomar todas as medidas. Claro que pode acontecer, mas normalmente a gente usa a palavra acidente, mas normalmente tem alguns discúridos quando ele ocorre. A velocidade, a agressividade na hora de você estar no trânsito, às brigas que acontecem no trânsito, reações, assaltos, né? Bebida alcoólica no líder desse problema de saúde. Então a primeira preocupação que você tem de saúde, por incrível que pareça, vocês acharam que ia falar de doença, né? É a doença trauma, que está relacionada muito formalmente aos acidentes de trânsito. Então muito cuidado ao bebê, atravessar a rua quando você for pra festa, que carona você pega de alguém. Pilotar moto também, muito cuidado com a motocicleta. É líder de mortes aqui no Brasil. Então tem que ter cuidado sim, o jeito que dirige, todas as atenções, né? E também a questão de com quem você está andando, bebida alcoólica, tudo isso. Atropelamentos também são muito relacionados à bebida alcoólica, não só dirigir, né? Também, então tome muito cuidado. Talvez você chegue de um líder de informação que eu vou dar pra vocês. Segundo aspecto agora são as doenças crônicas, que na maioria das vezes elas não vão te matar, até essa idade, até os 50 anos, mas vão deixar cicatrizes e sequelas depois. Então quais são esses cuidados que você vai ter? A obesidade. Então muito cuidado com o controle de peso. A gente está vendo indicadores maiores de população obesa que a gente nunca viu antes. E eu falo por conhecimento de causa, não só técnica, mas pessoal, né? Perdi recente 30 quilos e fiquei obeso. Não é tal coisa, você come, é saboroso e pronto. Você se relaxa, faz isso da vida. Não deixe isso acontecer com você, como eu deixei acontecer comigo. Toma rédea, controla o seu peso de forma rigorosa. Pesa toda semana. Acompanha isso. Segundo aspecto, pressão arterial. Não dá sintoma. Então, às vezes a pessoa fala, ah, tive a dor de cabeça que a pressão subiu. Pode acontecer, mas é raríssimo. As maiores pessoas não vão ter sintoma. Então você vai ter que medir frequentemente a sua pressão. Cada dois meses, a cada três meses, ver como é que ela está. Normalmente eu falo com o paciente. Uma consulta médica por ano é essencial se você está até os 50 anos de idade e não tem sintoma nenhum. Você é uma pessoa saudável. É o mínimo que você vai ter que fazer em uma vez no posto de saúde, médico da família, para ele fazer. Toda avaliação física de você vai medir a pressão, né? Muitas vezes vai pedir exame de sangue, vai incluir açúcar, vai incluir colesterol. E aí eu já vim das outras doenças. O controle do colesterol é essencial porque não vai te matar até os 50 anos de idade. Muito difícil acontecer algum problema grave, cardíaco, AVC. Claro que pode acontecer, mas é raríssimo. Mas vai deixar consequência lá atrás e às vezes isso não é revestido. O vaso obstruído, o vaso inflamado, ele vai ter consequência. Então controla o colesterol, controla o açúcar, controla a pressão, controla a obesidade. E aí vem junto, prática de atividade física. É muito relevante. Além de controlar essas doenças, melhora a parte cardiovascular. Vai fazer você viver mais, não ter problema de saúde lá na frente, né? Deixe a sua vacinação em dia, né? Porque essas doenças infecciosas podem acontecer. E avaliação média no mínimo uma vez por ano, tá bom? Esses são os fatores mais relevantes. Acidente e essas doenças crônicas que eu falei pra você, tá bom? Espero que tenha ajudado.